Então, boa noite, meus companheiros de equipe de Jornada do Terra, meus parceiros. Mais uma quinta-feira aqui de Zoom de Liderança, para a gente bater um papo sobre nossas metas e estratégias e tudo mais. E hoje eu vou falar sobre crença, ação e resultado, a tríade do sucesso. Eu vou compartilhar a tela. Então, vamos embora. O sucesso é simples. Lá em um dos guias da do Terra, se não me engano, é no treino, que tem essa frase, né? O sucesso é simples. São dores diversas. Cada um traz uma chave de Cristo dentro do mundo. Alguém esqueceu de tirar o mudo. É, eu botei agora aqui no mudo. E o que que é, o que que quer dizer isso, né? Que o sucesso é simples. Porque é um conjunto de pequenas tarefas compostas, feitas por tempo suficiente. Se você faz várias tarefas juntas ao mesmo tempo, por tempo suficiente, você consegue o sucesso. Tem muita gente que desiste antes de chegar no sucesso, porque não tem persistência, não tem resignação, não tem paciência e acha que aquilo não é pra ele. Ah, isso não é pra mim, não tá dando certo. Porque os percalços vão acontecer, os altos e baixos vão acontecer. E a gente tem que estar preparado pra isso, alinhar a expectativa pra gente não se decepcionar, pra gente não se frustrar e tacar escudo pra passar pelos obstáculos e os percalços que vão aparecendo na nossa caminhada, né? Por isso que ele fala que o sucesso é simples, porque se você pensar dessa maneira, se você tá fazendo as tarefas que você tem que fazer, várias tarefas ao mesmo tempo, pequenas, mas que vão demorar um tempo, um tempo, você tem que fazê-las por um tempo, aí sim você chega lá no sucesso. E aí um exemplo, se a gente pegar o exemplo de um atleta, ele treina todos os dias, ele faz todos os dias aquelas tarefas simples, por tempo suficiente até ele ser bom, até ele conseguir ser o melhor, até ele conseguir ser o campeão. Então, ele repete aquelas tarefas que ele tem que fazer, os exercícios, os movimentos, até ele vai se aperfeiçoando cada vez mais, até ele tá lá com a performance dele lá em cima, e aí ele chega no sucesso. Então, a gente pode fazer essa analogia com o atleta. Você acha que o atleta ele acorda todo dia pra treinar motivado? Você acha que o atleta todo dia ele tá com a maior vontade de sair no frio e treinar? Muitas vezes ele não tá, mas ele tem a disciplina, ele sabe que ele precisa daquele movimento pra ele chegar no objetivo dele, na meta dele de ser o campeão ou de chegar onde ele quer chegar, né? E aí, a gente fala que no nosso negócio precisamos realizar três tarefas simples, né? Porque eu falei antes, pequenas tarefas compostas feitas por tempo suficiente. Então, no nosso negócio, a gente tem três tarefas simples que a gente deve fazer todos os dias, que é usar os óleos essenciais, compartilhar os óleos essenciais com outras pessoas e ensinar os outros a fazerem o mesmo. Se a gente fizer isso todos os dias, a gente tá fazendo o nosso dever de casa, a gente tá fazendo o que tem que ser feito. E se a gente fizer isso por tempo suficiente, a gente vai chegar lá na nossa meta. A gente vai chegar lá no topo do nosso negócio, que é no ranking de Presidential Diamond, ganhando 300, 400 mil por mês, tendo a liberdade financeira, tendo a liberdade geográfica, ajudando muitas famílias, muitas pessoas, levando muitas pessoas a conquistarem também suas metas e seus objetivos, porque a gente não vai sozinho, a gente leva um time junto com a gente, e isso é maravilhoso, né? Então, o nosso negócio é simples, a gente não precisa inventar muita coisa. Tá tudo lá, no scriptzinho, e a gente só precisa seguir. E aí... Tudo começa com a crença, né? Como eu falei lá no começo, a gente vai falar hoje de crença, ação e resultado. Crença. Crença no produto, crença em você e crença na empresa e no negócio. No produto, a gente adquire essa crença usando o produto. Tendo as nossas próprias experiências, compartilhando com outras pessoas e vendo o resultado de outras pessoas, ajudando várias famílias pelo mundo a conseguirem bons resultados, a terem uma saúde melhor, um bem-estar maior. E a gente vai confiando no produto. A gente vai tendo firmeza para falar com outras pessoas sobre o produto. Eu costumo falar isso, né? Quando a gente vai compartilhar, ou vai convidar alguém para uma classe, ou vai apresentar o plano de negócio para alguém, a gente tem que estar confiante no que a gente está falando. A gente mesmo tem que confiar no que a gente está falando. Não adianta você querer passar para uma pessoa uma coisa que você não confia, que você está inseguro. Porque você vai passar para a pessoa aquilo. A pessoa vai sentir no movimento do teu corpo, no teu olhar, que você está inseguro. E ela também vai ficar insegura. Por isso que a crença é mais importante. A partir dela, tudo vai acontecendo. Crença em você. Você se achar capaz de conseguir chegar na meta que você quer chegar. Ah, mas eu acho que o Presidential Diamond, imagina se eu vou conseguir chegar lá. Nossa, deve ser muito difícil. Imagina ter milhares de pessoas na minha equipe. Como é que eu vou dar conta de tudo isso? Eu acho que eu não vou conseguir. Eu não entendo muito bem as coisas. Eu não sei como é que funciona. E aí você começa a desacreditar de você mesma. E aí é que vem o fortalecimento da crença em você e o investimento no seu conhecimento, no seu desenvolvimento pessoal, no seu equilíbrio emocional, na sua força de superar, na sua força de aguentar esses percalços, as montanhas russas que a gente passa no nosso negócio. A gente precisa estar forte emocionalmente para aguentar tudo que a gente vai passar, porque a estrada não é lisinha, a estrada asfaltada é lisinha o tempo inteiro. Ela tem uns buracos, ela tem um sobe e desce, ela tem uma escurra fechada que a gente vai ter que ir driblando e passando por tudo isso. E se a gente está fortalecido emocionalmente, fica muito mais fácil da gente passar por tudo isso. E a crença na empresa e no negócio é você conhecer a empresa, conhecer a história da empresa, você saber quem são os fundadores da empresa, como a empresa começou, qual é a cultura da empresa, o que a empresa prega, isso tudo, gente, tem vídeo no YouTube falando, é só a gente ir lá e procurar os vídeos de início de Daterra, tem cada vídeo lindo lá, mostrando toda a história da Daterra. E no negócio, no marketing de relacionamento, que você está investindo no seu negócio, você está, quem está começando, está abrindo o seu negócio, está investindo tempo, investindo dinheiro, investindo estudo, desenvolvimento pessoal no seu negócio. Você aqui não tem patrão, ninguém vai te dizer o que você tem que fazer, que horas você tem que fazer, você precisa ter o poder, se empoderar, para cuidar do seu próprio negócio. Você é um empresário aqui, você é um empreendedor e, para isso, você tem que aprender, quem nunca foi empreendedor tem que aprender a ser empreendedor. Então, o investimento no teu negócio, de todas as maneiras, inclusive financeiro, ele é importante para oxigenar o seu negócio, para você poder fazer ele crescer e prosperar. E, para você fortalecer todas essas crenças, não dá para você se isolar, não dá para você ficar sozinho, não dá para você dar ouvidos a pessoas negativas. Você precisa estar junto, integrado com o seu time, com as pessoas que pensam como você, com as pessoas que estão se desenvolvendo com você, com quem confia em você. O que está negativo, o que está contra, não ouve, deixa para lá. É a sua convicção, é a sua crença no teu caminho hoje. Hoje você escolheu do Terra, hoje você escolheu empreender com do Terra. Então, o que falarem aí, quem não conhece ou quem está fora, você bota assim, igual aquele negócio do cavalo, que bota assim e não olha. Segue uma reta e se junta com as pessoas que te apoiam, com as pessoas que querem crescer com você, seus uplines, os seus downlines, o seu time que está junto. Com as reuniões de equipe, com os eventos da empresa, eventos da sua equipe. É muito importante participar de tudo isso, porque isso vai fortalecendo a sua crença. E aí, a crença somada à ação gera um resultado. Por quê? A sua ação é proporcional à crença que você tem. Quanto mais você acredita, mais ação você tem e mais resultado você tem. Quanto mais resultado você tem, mais você acredita. E aí, você vai compartilhar com mais afinco, porque você está acreditando mais. E aí, você vai ter mais ação e aí você vai ter mais resultado. Gente, esse circuito aqui, ele é sensacional. Porque qualquer uma dessas ações aqui, a crença, a ação, o resultado, vai fortalecer a outra. Uma fortalece a outra. Quando você fortalece a sua crença, você aumenta a sua ação. Quando você aumenta a sua ação, você tem mais resultado. Tendo mais resultado, você fica mais confiante. Olha que máximo isso. Por isso que eu falei lá no começo que é a tríade do sucesso. É a crença, ação, resultado. E tudo começa com a crença, como a gente falou antes. E aí, gente, uma coisa bem legal. A única... Bota isso na tua cabeça. Assim, uma chave. Escreve no espelho do banheiro, no teu computador. A única pessoa que pode te impedir de chegar no topo é você mesmo. Ninguém pode impedir você de chegar no topo. Se você tomou a decisão que você vai chegar no topo, acabou. Você vai chegar no topo. Não importa o que falem. Não importa o que pensem. Não importa o que digam. Naquela música. Deixe isso para lá. Vem para cá. O que tem? Então, o seu preparo emocional é muito importante. Como eu estava falando no começo. A gente precisa estar fortalecido emocionalmente para a gente aguentar tudo isso. As pessoas que vão ser contra. Os obstáculos que vão aparecer no caminho. Do próprio negócio. Por quê? Você vai passar por decepções. Você vai passar por raiva. Você vai ter picos de tensão. Porque a gente está lidando com pessoas. E lidar com pessoas não é fácil. Cada um tem uma maneira de pensar. Cada um tem uma verdade. E, às vezes, a gente bate de frente com uma verdade que é muito diferente da nossa. Não é que um esteja certo e um esteja errado. São verdades diferentes. E aí, como é que a gente lida com isso? Um líder, ele precisa saber lidar com essas diferenças. E não levar para o pessoal. É só um negócio. Mas, na hora que acontece a coisa, a gente tem raiva. A gente se decepciona com as pessoas. Isso é normal acontecer. Mas, a gente precisa rapidinho botar a cabeça no lugar. Alinhar de novo. Se equilibrar de novo. Por isso, fortalecimento emocional. Para a gente falar. Não, espera aí. Eu preciso ter empatia com as pessoas. Eu preciso entender cada um. Por que essa pessoa está agindo dessa maneira? Por que eu estou agindo dessa maneira? Porque as decepções vão acontecer. Vai ter uma pessoa que você super investiu. Que você achava que ela era boa demais. E que ela ia subir. Que ela ia embora com você. Não. Ela não foi. Desistiu. Não era para ela. Ou, às vezes, ao contrário. Uma que você nem apostava. E ela foi embora sozinha. Ou uma pessoa que falou para você. Que ia botar o LRP até o dia 30. Não botou. E aí, ferrou o teu poder de três. Né? E aí, o TI, que no último dia do mês, já é 31. O TI não atualiza? O escritório virtual não atualiza? E cadê o pedido da fulana que não entrou? Então, essas coisas, a gente tem que aprender a lidar. E quando se trata de pessoas, dois mais dois não são quatro. Né? Isso aí é um ditado mais certo que tem. E aí, olha. Ação, acredite mais ação igual a resultados. Acredite em você mesmo e na oportunidade. Como eu falei lá na frente. Acreditar no produto, acreditar em você e acreditar no negócio. Ação, compartilhe os olhos, bota a boca no trombone, fala para todo mundo. Cadastre clientes e líderes, quatro clientes ou mais ao mês, um líder ou mais ao mês. Lance líderes que façam o mesmo. Você vai duplicar o que você faz. Você vai ensinar as pessoas a fazerem o mesmo que você faz. E aí, gente, o nosso dia só tem 24 horas. E quando a gente ensina outras pessoas a fazerem o mesmo que a gente faz, essas 24 horas, elas se multiplicam. Por isso que o nosso negócio é exponencial. Porque a gente não está sozinho, a gente está num time. E eu faço uma coisa e eu tenho mais 10 pessoas no mesmo dia fazendo as mesmas coisas que eu faço. Então, isso é multiplicado por 10. Olha só o quanto isso é multiplicável. Igual a resultados. Os resultados. Mudança de vidas, seu próprio crescimento, criação de bônus residual. O bônus residual é a nossa meta, porque é o nosso salário mensal, nosso salário fixo. Porque se a gente não fizer nada, a gente ganha aquele bônus residual. Isso aí é muito bom. E aí aqui, ainda nesse acreditar, agir igual a resultado, acreditar nos produtos, na empresa, no seu objetivo. Já falamos. Agir, compartilhe, cadastre, treine. Aqui só está mudando as palavras, mas é a mesma coisa. Resultados. Crescimento pessoal, vida mais saudável, rendimento financeiro. E aí tem o famoso PIPES. Aqui as letrinhas estão escritas em português. Então, ficou PC, A, C, A. Mas a gente conhece como PIPES, porque PIPES são as siglas em inglês. E aí, esse é o nosso trabalho. E ponto final, não queiram inventar novos caminhos. O caminho, a adutora, ela já foi construída. E a gente precisa construir ela, cada pecinha, uma do lado da outra, cada pecinha bem ajustada. Porque se falta uma peça, a água vai escoar por ali. Se a peça não está bem encaixada, vai sair pelo cano, essa parte que não está encaixada, vai escapar a água. E não vai chegar todo o fluxo que pode chegar lá no final. Que são todos aqueles resultados ali, lá no final. Então, o nosso trabalho é a gente se preparar. Preparar se desenvolvendo, preparar experienciando os produtos, preparar conhecendo mais sobre o negócio, sobre a do terra. E aí, a gente vai convidar. Convidar as pessoas para conhecer o produto, para compartilhar o negócio, para a pessoa saber da oportunidade que ela tem de ganhar dinheiro. A gente não pode julgar se a pessoa quer ou não quer. Ah, mas eu acho que essa pessoa não tem nada a ver com do terra, eu acho que ela nem vai querer me ouvir, eu acho que ela vai me achar uma louca, porque eu vou oferecer uma coisa para ela, a pessoa é super assim, CLT a vida inteira, jamais ela vai dizer, vai dizer que isso é pirâmide. Mas você está pré-julgando ela, você não sabe. O nosso dever é mostrar para as pessoas, apresentar para as pessoas, tudo que a gente sabe. Se a pessoa vai querer, se ela vai escolher o negócio, comprar os olhos ou não, gente, o problema é dela. A escolha é dela, mas é o nosso dever apresentar para a pessoa. Então, eu estou aqui no convidar, né? O convidar, gente, não é apresentar. A gente tem que ter o maior cuidado na hora que a gente vai convidar, porque a gente tende a apresentar na hora de convidar. A gente já quer falar do produto, já quer falar do negócio, já quer falar que o óleo é maravilhoso, que ele curou a merinite, que ele fez meu marido dormir melhor. O convite, ele não tem a ver com a apresentação. O convite é só o convite. Ah, fulana, posso passar na sua casa hoje às sete horas? Quero te mostrar um novo negócio que eu estou trabalhando. Ou eu quero te falar como melhorei com o meu sono. Ah, eu quero. Ou então, ah, olha, eu sei que tu é fera, que tu é o maior empreendedor que eu conheço. Eu vou te mostrar um negócio, eu quero a tua opinião, eu quero o teu olhar sobre esse negócio. Você mostra para a pessoa, você empodera ela, né? Você fala, ó, você é fera, eu quero que você dê a sua opinião sobre o negócio que eu estou trabalhando agora. Esse é um convidar. Aí você vai para apresentar. Aí sim, você vai falar dos olhos, você vai falar da empresa, você vai falar do negócio, do plano de negócio. Mas, gente, apresentar não é instruir. O instruir é lá depois, é lá no acompanhar. Apresentar é você falar um pouco da empresa, um pouco da sua experiência, da sua história, um pouco dos produtos, um pouco do negócio e acabou. Quarenta minutos você acaba. Se você passa disso, a pessoa já não está mais ouvindo, é muita informação e você perde a pessoa, ela escorre, assim, pelos seus dedos. Então, o apresentar é você falar um pouco de cada coisa e pronto. Aí você passa por um fechamento, cadastrar. Você vai pegar aquela pessoa e vai fazer o fechamento. O fechamento é sério. O apresentar, ele pode ser legal, ele pode ser divertido, ele pode ser leve. Mas o cadastrar, o fechamento, já falo, fechamento, já falo, fecha a cara e é sério. Então, fulano, qual o kit que você acha que é melhor para você? Qual é a parcela que cabe no seu bolso? Como é que a gente vai fazer hoje? Qual é o... Cadê? Me dá esse seu CPF. Vamos começar aqui o cadastro. Você já vai sério para... Firme para fechar o cadastro. Você não vai assim... Aí, aí, o que você achou? Você gostou? Porque aí você está sendo, né? Assim, mole com a pessoa. E se ela tiver alguma objeção, ela vai aproveitar aquele momento e vai escapulir. Se você é mais forte, mais firme, pega ela, fica mais difícil dela fugir, né? E aí você tem que ser mais taxativo na hora do fechamento. Isso é um treino. É um treino que eu falo por mim, porque eu nem sempre fui assim, mas eu fui aprendendo. E depois o acompanhar. Aí, sim, o acompanhar você pode instruir. Você vai fazer uma consulta de bem-estar com a pessoa, você vai ensinar ela a usar, você vai fazer protocolos para ela, você vai tirar todas as dúvidas dela, contou os olhos e depois contou o negócio, se ela quiser também, depende, né? Se aquela pessoa é um cliente ou um consultor. E aí, sim, você vai dar todo o suporte para a pessoa que você cadastrou. Gente, se a gente faz esses cinco passos, a gente chega no sucesso. Por tempo suficiente, a gente chega no sucesso. É muito simples o nosso trabalho. Não vamos complicar. E aí aqui, como eu estou falando de crença, crença são resultado, as crenças de cada ranking aqui na Doterra, do plano de carreira na Doterra. O que a gente precisa ter confiança? O que a gente precisa acreditar em cada ranking? Então, eu vou começar com o Elite. O Elite, ele precisa confiar nos produtos. Ele precisa ter a firmeza que os produtos, sim, são maravilhosos, que os produtos, sim, ajudam as pessoas, que os produtos, sim, são confiáveis para ele poder botar a cara dele para fora e botar a boca no trombone, como eu falei. Falar com todo mundo, compartilhar com paixão, compartilhar com verdade. O Premier, ele precisa fortalecer a crença na empresa e na oportunidade. Aí já vem falando mais do negócio, né? Porque o Premier, ele é o primeiro nível de liderança que já ganha o bônus de liderança. E ele já tem ali dois executivos embaixo dele. Então, ele já está liderando uma equipe. E ele tem que adquirir essa confiança no negócio para ele poder também passar isso para os líderes que ele está formando, para os líderes que ele está construindo. E aí vem o Silver, que o Silver tem três elites embaixo dele, precisa ter a confiança nele mesmo. Crescendo em conhecimento. E aí é que ele fala, né? Crescimento e confiança, mas ainda não está preparado para ser independente. Então, o Silver, ele já tem a confiança no produto, ele já tem a confiança na empresa, agora ele precisa fortalecer a confiança nele mesmo, de que ele é capaz, sim, de cuidar de uma equipe de mais de 500 pessoas, de que ele é, sim, capaz de duplicar, de ensinar as pessoas a serem líderes, porque ele já é um líder. E aí vem o Gold, que tem três Premier embaixo dele, e ele precisa fortalecer o motivo. Por que ele está fazendo da Terra? Qual é o motivo dele? Porque o Gold, ele é um momento onde a gente precisa fazer pequenos ajustes na equipe, né? Normalmente. Então, a montanha-russa, ela acontece. Aí vem assim, tipo uma minhoca, né? E aí a gente precisa ter a crença no nosso motivo para não desanimar. E aí vem o Platinum, que tem que fortalecer a crença na equipe. Ele precisa confiar na equipe dele. Ele precisa olhar ali embaixo dele e falar, essa minha galera é forte, para não falar outra coisa, essa minha galera está comigo. E aí, unir todo mundo, fortalecer todo mundo. E o Diamond, o Diamond que precisa de quatro Silver ali embaixo dele, né? Ele precisa também fortalecer o seu motivo. Ele é competente na formação e liderança de uma equipe. O Diamond é o tão sonhado, né? Diamond, que todos nós queremos chegar lá e vamos chegar, que é um ranking onde a gente consegue sim já uma liberdade financeira, um ranking que ganha aí de 30, 50 mil reais, dependendo da sua equipe. Ele é um ranking que te põe num lugar muito confortável, porque você já está com um rendimento muito bom, você... É, peraí. Você já está com um rendimento muito bom, você já tem líderes que também estão ganhando bem, você já está ali estruturado. Dificilmente um Silver, ele desiste do negócio, porque ele já está ganhando um dinheirinho legal e ele está engrenado, ele já tem ali uma equipe boa. Dificilmente ele vai desistir. Então, o Diamond, o sonhado Diamond é um ranking onde a gente chegou num nível confortável, né? Depois o Blue Diamond, que é... Ele precisa fortalecer a crença na sua influência. Ele é um líder de uma equipe experiente. O Blue Diamond, ele já está quase no topo. Ele está a um degrau de chegar no topo. Então, ele é... Ele precisa fortalecer a influência dele. O que... Como ele é capaz de influenciar pessoas. E aí, olha a escadinha toda, os degraus todos que ele já subiu. Ele influencia muitas pessoas. Um Blue Diamond, ele é um espelho. Ele é um exemplo. Olha quantas pessoas ele tem embaixo dele na equipe, quantas pessoas olham para ele e falam, nossa, eu quero ser igual a essa pessoa. Então, ele tem que estar bem fortalecido para... 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 Nessa... Conseguir influenciar todo mundo, né? Tem alguém comigo? Tá. Beleza. E aí, o topo dos topos, o Presidential Diamond, ele fortalece o seu legado. Nessa hora aí, minha filha, já está sábio, experiente, engajado em uma ampla perspectiva. Isso aí é... É o topo do mundo. Eu não sei se vocês sabem de quando a gente, quando a pessoa chega a Presidential Diamond, ela chegou no topo, né? E agora, vai para onde? Acabou? Fica aqui? Não. Você pode abrir um novo ID e fazer tudo de novo, construir tudo de novo. E aí, quando você chega a Diamond, você é Double Diamond. Quando você chega a Blue Diamond no segundo ID, você é Double Blue Diamond. Quando você chega a Presidential Diamond no segundo ID, você é Double Presidential Diamond. E assim por diante. Chegou a Double Presidential Diamond, quer abrir um terceiro ID, você pode abrir um terceiro ID e construir tudo de novo e aí você é Triple Diamond, Triple Blue Diamond, Triple Presidential Diamond. Tá? Então, filha, o céu é o limite. E aí, aqui, gente, eu queria dar só algumas recomendações para desenvolvimento pessoal de alguns livros, né? Então, se vocês quiserem aí printar, eu vou botar essa gravação lá no nosso grupo, mas aqui tem alguns livros que a própria da Terra indica, para a gente ler. Esse livro aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é sensacional. Ele ajuda muito a gente a lidar com as pessoas, como eu estava falando, né? Lá no começo, como a gente tem que ter empatia pelas pessoas, lidar com pessoas dois mais dois nunca é quatro. Então, esse livro ajuda muito a gente a entender e ter sabedoria para lidar com as pessoas. Que o nosso negócio é lidar com pessoas. Então, a gente tem que estar expert em lidar com pessoas. E aqui, só para a gente fechar, é uma frase do Justin Harrison. Ele é o primeiro ID da da Terra. Ele é o cara que está lá. Todo mundo está embaixo do Justin Harrison. Então, ele fala assim, você pode fazer o negócio em tempo parcial, pode fazer o negócio em tempo integral, mas não pode fazer o negócio só de vez em quando. Não dá, gente. Para a gente fazer o negócio hoje, eu falei com uma pessoa hoje, aí não faz nada, daqui a dez dias eu vou falar com outra pessoa, ou vou fazer uma postagem hoje, daqui a um quinze dias eu vou fazer outra postagem. Não dá, não pode, não vai, você não vai sair do lugar, não vai dar certo. Você tem que fazer um pouquinho todo dia, nem que seja meia hora. organiza a sua agenda para você todo dia fazer do Terra. E fazer do Terra é contactar pessoas, fazer uma postagem, estudar, ver um vídeo, preparar uma aula, ajudar alguém da tua equipe a fazer um LRP, a fazer um protocolo, enfim, qualquer coisa que você vai fazer com relação a do Terra é fazer do Terra. Então, a gente pode fazer em tempo parcial, pode fazer em tempo integral, mas não pode fazer de vez em quando. Esse é o recado dele e o cara sabe o que está falando. Então, é isso, pessoal. É isso que eu queria trazer para vocês hoje. Vocês têm alguma coisa? Muito bom, sou, adorei. Você não vale, pai. Mas vocês não gostaram? Gostamos. Muito. É sensacional. Eu vou parar a gravação aqui só para eu subir no YouTube e não ficar muito louco. Muito louco. Não.